Olá pessoal do cursinho Contexto aí em Valinhos 2018, vamos para a segunda parte do nosso passeio pela história da arte no modo temporal. Aproveitando o desfecho da aula número 1 que tratou de cultura rupestre, de arte rupestre, sempre é bom lembrar que é possível unir, fazer um paralelo, misturar, discutir, aproximar o trabalho de figuras célebres dos séculos 20 e 21, como os gêmeos, com Banksy, Vermelho, Magrela, sim, é o pessoal do grafite, Presto, Mofos. Esse tipo de trabalho se liga em muito ao que você viu a respeito de cultura rupestre, que é fazer o registro daquilo que lhe é mais caro, daquilo que lhe causa mais emoção, é ao mesmo tempo subjetivo, por que motivo, e também técnico. É importante respeitar aí as proporções, o tamanho, o tipo de material usado, enfim. Seguindo no tempo, estamos aí cerca de 4 mil, 2 mil anos antes de Cristo, é um tempo mais ou menos contemporâneo ao do Império Egípcio, que é o registro mais antigo de uma linguagem nessa região da Mesopotâmia, Golfo Pérsico, Rio Tigre, Eufrates, lembrou? Por que Pérsico? Porque os persas moraram ali, daria o primeiro. Vamos ver uma moeda do seu tempo e duas cidades são marcantes, com registros de escrita, com impressão em materiais de cerâmica, conhecidas como escrita cuneiforme. Vamos ver um mapa onde essa região floresceu, em que região floresceram cidades e vamos descobrir porquê. Vamos até lá. Você vê aí no mapa onde estão os assírios, os rios Tigre e Eufrates, aí mais à direita na tela, o Golfo Pérsico, abaixo. Reforçando, região do Mesopotâmia, o imperador mediava a relação entre deuses e seus súditos. A Surbanipo e Nabucodonosor são os líderes mais conhecidos da região. E não se esqueçam, os touros ainda eram sagrados. Por que ainda? Nós vimos na arte rupestre que a referência ao gado era um misto também de temor e de dominação do ser humano. E vamos então entender porque até hoje louva-se, diviniza-se essa figura bovina. Estamos falando da Índia, claro. Templo de Isthar, 652 a.C. Isthar, também conhecida como Lilith, que vai ser absorvida pela cultura católica tempos depois. É equivalente a Ísis no Egito, Afrodite para os gregos e, mais modernamente, a tal da Virgem no Zodíaco. E aqui a moeda de Dario, à esquerda, da mesma região da Mesopotâmia. À sua direita, uma das raridades da história pessoal fazendo cerveja. É isso mesmo, Guilherme. Cerveja. Muitos séculos antes de Cristo. Só quando principiou a criar gado e plantas é que começou também a admitir que o seu destino era dirigido por forças sobrenaturais, dotadas de razão, poder. O homem pensou isso. E quando ele tomou consciência da dependência em que se encontrava do bom e do mau tempo, do sol, da faísca, do granizo, das pragas, da fome, da maior ou menor fertilidade do solo, é que surgiu a concepção de toda espécie de demônios e espíritos, maléficos ou não, distribuindo bênçãos ou maldições e a ideia de poderes desconhecidos e misteriosos, de forças supraterrenas, independentes do controle humano. O mundo, então, encontrava-se dividido em duas metades. Mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo, já se sabe que o TA era usado em cidades do Oriente. Mas a técnica de tecer originou-se no Turcomenistão. Onde fica o Turcomenistão? Veja o mapa. E este é o tapete mais antigo de que se tem notícia, provavelmente do século V. Foi encontrado em Altai, no sul da Rússia. E é uma referência à época de Dario. Foi encontrado congelado e está sendo mantido no museu. Os tapetes persa, a gente sabe, não voavam. Mas a mocidade independente de Padre Miguel, no Carnaval de 2017, completou nossa fantasia. Veja só. Veja só. Aplausos Pois é, muito bem. Obrigado pela atenção, hein? Até a próxima aula.